O Boi da Celesta Mas não vá, amor, te peço, eu te imploro, não me deixe só, vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de bastão Se fala e fala, me abraça forte, diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de bastão Desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo, não O Boi da Celesta O Boi da Celesta O que vai ser de mim sem ter você, mas não se importa ver você aqui Te juro por não saberei viver De joelho fico ao teus pés, mas não vá, amor, te peço, eu te imploro, não me deixe só, vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de bastão Se fala e fala, me abraça forte, diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de bastão Desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo, não Desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo, não O Boi da Celesta O Boi da Celesta Eu não quero harém, eu só quero o meu bem, não quero amar a mais ninguém Cansei da revoada, eu quero é meu xodó, eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz com o meu xodó O Boi da Celesta Eu não quero harém, eu só quero o meu bem, não quero amar a mais ninguém Cansei da revoada, eu quero é meu xodó, eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz com o meu xodó O Boi da Celeste Hoje é revoada, no pátio do posto, a novinha me deixou, o bagulho vai ficar louco Hoje é revoada, no pátio do posto, a novinha me deixou, hoje o bagulho fica louco Eu sou o bagulho, eu sou o bagulho, o bagulho fica louco Do Lá, do Lá, do Lá, do Lá que ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio é o fingido costume Do ar se caro eu compreende outro zumo Não pode ter ciúme Hoje é revoada no pátio do pocho A novinha me deixou, o bagulho vai ficar louco Hoje é revoada no pátio do pocho A novinha me deixou, hoje o bagulho vai ficar louco Eu tô no pátio do pocho Tô louco, 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 ela voltou pro outro Coração latindo, puro ódio, fingindo costume Docegar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Ei véi, solta aquela música aí Que música? A do pássaro Oh, 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 pássaro Quero ser meu pai Procure entender porquê Eu sem você já não vou E nem cegoar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valendo a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Ei véi, solta aquela música aí Que música? A do pássaro Sou pássaro Sou pássaro Sou pássaro Sou pássaro Sou pássaro Quer ser meu pai Procure entender porquê Eu sem você já não vou E nem cegoar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O poida seresta O poida seresta Abra a mala e aumenta o som Pega mais uma cerveja Só volto amanhã Depois da bagaceira Abra a mala e aumenta o som Pega mais uma cerveja Só volto amanhã Depois da bagaceira Eu quero mar Nos porta-mar Dispara Vou me arar Me abrindo de lá Vale a nada Sua patonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Nos porta-mar Dispara Vou me arar Me abrindo de lá Vale a nada Sua patonsada Na minha boca Mudou esse cara O poida seresta O poida seresta Abra a mala e aumenta o som Abra a mala e aumenta o som Pega mais uma cerveja Pega mais uma cerveja Só volto amanhã Eu era o mala Nos porta-mar Dispara Vou me arar Me abrindo de lá Vale a nada Sua patonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Nos porta-mar Dispara Vou me arar Me abrindo de lá Vale a nada Sua patonsada Na minha boca Mudou esse cara Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Pegue as suas coisas E vem morar comigo Me dá mais uma chance Volta a ser como era antes Pegue as suas coisas E vem morar comigo Me dá mais uma chance Volta a ser como era antes Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua O foi da seresta Pegue as suas coisas E vem morar comigo Me dá mais uma chance Volta a ser como era antes Pegue as suas coisas E vem morar comigo Me dá mais uma chance Volta a ser como era antes Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua O foi da seresta O foi da seresta Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles, 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 daqueles Que sentava e quicava e jogava essa raba 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 Vai, 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 vai Que sentava e quicava e jogava essa raba O porra da seresta O porra da seresta O porra da seresta Gosta de rio Gosta de rivoada Que menina é essa O fogo dela é cinderela Vou botar nela Gosta de rivoada Que menina é essa O fogo dela é cinderela Vou botar nela Eu sou cinderela E o seu príncipe encantado vai Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar O porra da seresta Gosta de rivoada Que menina é essa O fogo dela é cinderela Vou botar nela Gosta de rivoada Que menina é essa O fogo dela é cinderela Vou botar nela Cinderela eu sou cinderela Vou botar, vou botar E o seu príncipe encantado vai Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Solta aquela música e fala assim Me perdoe, eu não fui santo, errei Me perdoe, eu não fui santo, errei É meu último pedido, amor Novamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu sei que tá sofrendo É normal errar Mas eu só vou voltar Quando você quicar Eu sei que tá sofrendo É normal errar Mas eu só vou voltar Quando você quicar Solta aquela música e fala assim Me perdoe, eu não fui santo, errei Me perdoe, eu não fui santo, errei É meu último pedido, amor Novamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Meu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu sei que tá sofrendo É normal errar É normal errar É normal errar Mas eu só vou voltar Quando você quicar Solta aquela música e fala assim Me perdoe, eu não fui santo, errei Me perdoe, eu não fui santo, errei É meu último pedido, amor Novamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri